Queime até 300 calorias com esse treino poderoso de 8 minutos. Pra você que quer gastar o máximo de calorias no menor tempo possível, esse é o treino ideal pra você. E tem mais! Continue queimando calorias por várias horas até quando você já estiver descansando. Por que gastar horas na academia quando você pode acelerar o seu metabolismo até dormindo? Elimine vários quilos de gordura e tenha mais fôlego treinando dentro da sua própria casa e sem aparelhos. Vamos fazer assim? 20 segundos de exercício e 10 de descanso. No total vão ser 16 exercícios poderosos pra trabalhar cada grupo muscular. É um treino completo e 100 exercícios repetidos pra você perder barriga rápido e ganhar pernas e glúteos que chamam a atenção. Apenas dê aquela paradinha, ligue os motores e veja se você já fez a inscrição em nosso canal e ativou o sininho. É super rápido e o YouTube vai te entregar os treinos novos antes de todo mundo com prioridade. Saia na frente! Deixe seu like e vamos começar! E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí Tem alguém aí E 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 aí